A CIDADE NO BRASIL Minha prenda me espera no cair da alvorada Mora longe do meu rancho, mas em meu peito fez morada Meu cavalo é marchador e segue cortando estrada Saudade levo no meu peito daquela gaúcha amada Caloco léguas de estrada para rever meu amor Pouco me importa a distância, meu cavalo é marchador Caloco léguas de estrada para rever meu amor Pouco me importa a distância, meu cavalo é marchador Minha prenda me espera no cair da alvorada Mora longe do meu rancho, mas em meu peito fez morada Meu cavalo é marchador e segue cortando estrada Saudade levo no meu peito daquela gaúcha amada Caloco léguas de estrada para rever meu amor Pouco me importa a distância, meu cavalo é marchador Caloco léguas de estrada para rever meu amor Corpo me importa a distância, meu cavalo é marchador Caloco léguas de estrada para rever meu amor Pouco léguas de estrada para rever meu amor Prendo a flor de morena, sinota linda gaúcha Vou levá-la pro meu ranço montada em minha garota Galopo, léguas e estrada para rever meu amor Pouco me porta a distância, meu cavalo é marchador Galopo, léguas e estrada para rever meu amor Pouco me porta a distância, meu cavalo é marchador Obrigada